E aí, Xiongs, tudo bem com vocês? Ai, gente, eu estou muito feliz com essa volta do canal. Hoje vamos falar sobre dia 20 de novembro, dia da consciência negra, dia de zumbi dos palmares e acabar de uma vez por todas com essa palha assada de consciência humana. Não na nossa data. Você sabia, inclusive, que já existiu um dia da consciência preta que não foi considerado legítimo? Pois é. E se finalmente você quer entender o porquê o dia 13 de maio não é considerado dia de negro, nem dia de preto, fica aqui nesse vídeo que a gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre o nosso dia. Primeiro vamos falar sobre o termo, né, pessoal? Vamos lá. Negro, a palavra negro sempre foi associada a coisas negativas, como, por exemplo, mercado negro, lista negra, ovelha negra da família, enquanto o termo preto já é considerado para coisas de valor, como caixa preta, grana preta, até o nosso cartão black, sabe? Então chegou um ponto que eu considero recente, né? Eu sempre falo aqui para vocês que mudanças sociais acontecem o tempo todo, que muitas pessoas pretas, desses negros em movimento, do movimento negro, começaram a revisitar essas histórias e talvez ressignificar o termo preto e começar a usar o termo preto em vez de negra. Eu passei por esse processo também. Por muito tempo eu falava, eu sou uma mulher negra. Hoje eu falo, eu sou uma mulher preta. Ah, mas eu não posso usar a palavra negro? Pode. Eu entendo que a gente está passando por um processo de transição, sabe? De ressignificação, inclusive, das duas palavras. Então você pode, mas também a gente não precisa estranhar nenhum termo nem outro. E independente de você usar preto ou negro, vai sempre depender do contexto e do tom que você está usando, né? Se você está usando de forma pejorativa, se você está usando de forma empoderadora. Tudo isso são fatores fundamentais para se configurar uma situação de naturalização do termo ou até, o contrário disso, uma situação desse termo ser lido como um termo racista. Mas vamos falar sobre 13 de maio, para depois a gente chegar no dia 20 de novembro. Não sei se vocês conhecem uma música que fala 13 de maio não é dia de negro. A música é mais ou menos assim. Vou ler, vou ler. 13 de maio não é dia de negro. 13 de maio não é dia de negro. Nação, erê, calofé, calofé, oluarum, quilomba axé, calofé, calofé, oluarum. Esta música. 13 de maio foi o dia que dona Isabel, princesa Isabel, assinou a lei Áurea, né? Que teoricamente, muito na teoria, ali, aquela lei dava liberdade, libertação às pessoas negras escravizadas aqui no Brasil. Porém, a gente sabe que a história não foi bem assim. 13 de maio foi uma consequência de muitas pressões, inclusive pressões políticas dos próprios movimentos negros da época. Assuntos que a gente rola pouco, né? Parece que tudo aconteceu por um milagre, por uma bondade da nossa querida princesa, mas não foi bem assim. A verdade é que teve muitas lutas pretas, muitas rebeliões, teve muito, muito, muita movimentação política, organização política. Nos quilombos, nas rodas de samba, nas rodas de capoeira, onde as pessoas pretas podiam se encontrar. Inclusive, tinha pessoas que já eram libertas nessas épocas, né? Que começaram a lutar, inclusive, já como pessoas livres pela libertação dos seus iguais. É muito importante a gente conhecer essa parte da história, porque senão a gente parece que o povo preto sempre é um povo passivo, né? Passivo da decisão do outro. E não, a gente é um povo de luta há muito tempo. Então, os movimentos sociais entenderam que dia 20 de novembro deveria ser a data mais adequada para verdadeiramente representar a luta do povo negro. Porque dia 20 de novembro é a data de Zumbi dos Palmares, líder do quilombo dos palmares. Inclusive, tem um vídeo aqui meu que eu falo sobre o quilombo. É um dos meus, pessoalmente, um dos meus vídeos preferidos do canal. Mas se você quiser que eu fale mais sobre o quilombo dos palmares, ou até outros quilombos, tem vários livros aqui na minha casa sobre quilombos, deixa aqui nos comentários que a gente pode aprofundar, sim, nesse assunto. Mas, enfim, homenagear Zumbi dos Palmares foi uma forma de representar muitas pessoas, né? Que são verdadeiros líderes e pessoas resistentes, que lutaram com a sua própria vida para oferecer para si mesmo e para os seus iguais liberdades. Muitos movimentos começaram a acontecer no dia 20 de novembro, como a celebração do Dia da Consciência Negra em vários lugares do mundo. E teve um em especial que aconteceu em 1971 com um grupo de universitários em Porto Alegre. Começaram a fomentar essa data em contraponto ao dia 13 de maio. E essa pequena semente começou a dar frutos, né? E esse movimento começou a acontecer em várias partes do Brasil. Até que, em 1978, o Movimento Negro Unificado aderiu, né? Se juntou com esse grupo de universitários, treinando tudo muito mais forte. Os frutos continuaram acontecendo. Teve mais um marco, por exemplo, em 2003, no primeiro mandato do governo Lula, foi instaurada a Lei 10.639, uma lei que a gente conhece muito, 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 né? Que já está fazendo aí mais de 18 anos. para que os ensinos de História e Cultura Negra fossem obrigatórios na universidade. Esse é um marco muito importante de conquista do movimento negro, que impacta aí diretamente na educação, para que a gente não corra o risco que a próxima geração continue reproduzindo a história mal contada que nos foi ensinada nas gerações anteriores. Infelizmente, a gente sabe que essa lei não é praticada por desinteresse, por desinformação e, muitas vezes, por impossibilidade dos educadores a lei de praticar, né? Enfim, é aquela coisa. Existe uma lei, mas não existe estrutura para fazer com que ela seja praticada. Mas a luta continua. E aí, no governo Dilma, lá mais ou menos em 2011, foi finalmente instituído, dia 20 de novembro, como um feriado nacional. Porém, facultativo. Isso significa que nem todas as cidades precisam aderir ao feriado. Isso é muito, 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 muito triste. E hoje, o 20 de novembro, é feriado em várias cidades, como, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro. Mas, por exemplo, não é em Salvador, o que é um absurdo, considerando que Salvador é a cidade mais negra fora da África, gente. A gente chama o Salvador de uma pequena África. Nosso país, Salvador, precisava ser feriado lá. A dicotomia do Brasil não é... não é simples de entender, por isso que eu digo que o Brasil não é para amadores. Em algumas reportagens sobre esse fato de Salvador, dizem que o secretário da época, que chama Ailton Ferreira, ele disse que o feriado não é consenso entre as lideranças de Salvador e que ter o feriado poderia esvaziar essa data e tornar essa data num dia de farra. Eu acho isso um absurdo. Ai, gente, é um absurdo, sério. Se você também concorda que é um absurdo, deixa aqui nos comentários. Eu, sinceramente, quero saber a lógica de imaginar que um feriado não vai trazer politização. E pode trazer festa também. Tem outro vídeo aqui no canal que eu vou deixar aqui para vocês assistirem, que eu falo isso, que as festas, a celebração, esse momento de euforia, de alegria, também foi salvação para o povo preto. Então deixa o povo comemorar no dia 20 de novembro, gente. Tá tudo bem. Mas isso pode mudar, sempre pode mudar, porque agora começou um projeto de lei para que tivesse a adesão do feriado de Salvador. O projeto de lei vai ser votado na Câmara dos Deputados. É a PL 482 2017. Fica ligado. Você sou terapolitana, sou terapolitano, para contribuir para as políticas, para que mude uma realidade tão importante para a gente. Isso é muito curioso. Eu chamaria isso de racismo institucional. Na verdade, a gente pode classificar o racismo de diversas formas, né? Racismo estrutural, racismo institucional, enfim, racismo das pessoas diretamente. E é por isso que essa data é super importante. Inclusive, importante também é a gente não dizer que dia da consciência negra deveria ser dia da consciência humana, porque somos todos iguais. Até somos, de fato somos. Mas alguns grupos populacionais precisam de atenção, considerando que eles foram subjugados durante muitas e muitas e muitas décadas. Tudo isso e mais um pouco é para a gente lembrar que dia da consciência humana não seria suficiente para a gente falar sobre as enormes diferenças e absurdas que acontecem no nosso país. E sim, apesar de sermos todos iguais, a gente precisa fazer uma análise social e não dá para tratar como igual as pessoas que são tratadas a partir das desigualdades. Pensando nisso, pensar em consciência humana, a gente precisaria considerar uma série de prioridades. E entre essas prioridades é pensar primeiro a consciência negra. É trazer luz para essa informação. É trazer conscientização para as pessoas brancas, mas para as pessoas negras também. A consciência, como eu sempre digo, é um caminho sem volta. E precisa ser sem volta. Por isso que a gente tem que aproveitar o dia da consciência negra para trazer mais gente para o nosso time, que é o time das pessoas que querem pensar diferente, quer pensar a diferença, quer pensar as revoluções para que mais pessoas tenham a oportunidade de existir na sua essência, na sua plenitude e sendo quem é. Então eu espero de verdade que esse dia da consciência negra seja importante para que você se torne mais consciente e se você já se sentir consciente, para você trazer mais uma pessoa para a consciência. Inclusive, consciência, eu acho uma palavra muito bonita. Acho lindo, inclusive, dia 20 de novembro, esse dia da consciência negra, da consciência preta. Porque eu acredito que quanto mais conscientes, mais justos, mais propositivos e mais saudável, a nossa sociedade será. E você? Como que você vai passar o seu dia da consciência negra? Quero saber que nos comentários você é do tipo que comemora, que sai para a rua, você é do tipo que fica mais reflexiva ou você é do tipo que quer conscientizar nesse dia todo mundo que está à sua volta? Eu acho que tudo é válido, tá? Mas deixa aqui nos comentários que eu quero saber qual tipo de pessoa do dia da consciência negra você é. Um beijo, até o próximo vídeo e feliz dia da consciência preta para nós. Tchau!